Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishone. Hoje eu tô trazendo um vídeo de Black Clover diferente pra vocês, sobre os atuais acontecimentos do mangá. Enquanto o capítulo ainda tá sendo colorido pra gente postar aqui, eu quero fazer um bate-papo com vocês sobre os acontecimentos atuais do mangá. O que tá acontecendo com o reino de Clover e o que tá acontecendo com o Asta? Por que ele tem que morrer? Julius Nova Crono já explicou suas afirmações e eu vou explicar pra vocês um pouquinho sobre isso que tá acontecendo. Não esquece de deixar o seu gostei aí embaixo e de se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, não esquece de confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Eu não sei porquê, mas ele tá fazendo isso. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como vocês sabem, o rei mago Julius Nova Cronos voltou da sua aparente morte, mas ele voltou meio que trazendo péssimas notícias pro reino de Clover, principalmente pro Asta. Afinal agora ele reuniu alguns cavaleiros pra dizer que agora sim eles tinham três problemas de verdade. Três grandes outros problemas que iam trazer um certo conflito pro reino. O primeiro, é claro, é o fato dele ter ressuscitado, afinal agora o rei mago sumiu. Ele não pode chegar pro reino dizendo E aí, pessoal, eu voltei como uma criança e eu vou continuar sendo rei mago, fechou? Não, isso não vai acontecer. Então, pra todo mundo, o Clover, a partir de agora, é um reino sem rei mago. E por esse motivo, certos conflitos vão acontecer internamente por ali. O segundo, é claro, vem junto com essa instabilidade do rei mago e de seus cavaleiros. O reino de Clover pode ser dominado por terras estrangeiras. E isso, obviamente, tá vindo dos mais variados motivos. Mas o terceiro problema, bem, o Asta simplesmente vai morrer. Ele disse na verdade que duas pessoas vão morrer, o Asta e mais alguém. E sim, muitos dos inscritos aqui do canal acertaram a teoria sobre quem ia morrer junto com o Asta. Asta e o demônio podiam morrer. E eu vou comentar sobre tudo isso aqui e agora, sobre as revelações do rei mago. Então, vamos lá. Obviamente, por ter ouvido o que o rei mago tava dizendo, o Asta ficou completamente chocado. Afinal, aquele era o seu chocante futuro. Então, obviamente, o garoto quer se perguntar por que isso vai acontecer com o reino de Clover. Na verdade, por que isso vai acontecer com ele? Por que ele tem que morrer? E o Yami, obviamente, tentou acalmar, dizendo que o Július, bem, nunca errou numa previsão. Então, isso vai acontecer mesmo. Eu não sei de onde ele tirou que isso podia deixar alguém mais calmo, mas é sim. Július Nova Cronos nunca erra em suas previsões. Então, realmente, isso tá acontecendo. O garoto, na verdade, o rei mago, ele sempre sabe o que vai acontecer antes de acontecer. E a gente viu isso na luta contra o Pátria. Então, a gente já sabe que o Asta vai ter um futuro bem perigoso pela frente. Mais do que tudo isso que o mago imperador quer dizer. Eu vou explicar agora. Esse poder que o Asta possui, que ninguém sabe exatamente de onde vem. Na verdade, a gente que tá assistindo sabe, mas ninguém ali no reino sabe. Na verdade, como nós sempre chamamos, é um modo demoníaco. Vem de um demônio. E isso, aquela forma, se assemelhava muito àquele demônio que a gente viu no Palácio das Sombras. Todo aquele seu poder, tudo aquilo era muito semelhante ao poder do Asta. E, bem, o próprio garoto já tinha notado isso. Mas, mesmo assim, ele nunca tinha parado pra pensar. Ele nunca tinha ligado os pontos e percebido que os seus poderes realmente eram de um demônio. Bem, eu não entendo o porquê dele não ter entendido. Afinal, quando ele lutava contra aquele monstro, o demônio sempre dizia. Bem, no seu Grimoro existe um outro demônio. E coisas desse tipo. Então, cara, presta mais atenção nos seus inimigos, por favor. Mas vamos seguir. Ouvindo sobre toda essa conversa, a Noelle começa a se lembrar de quando o Asta se transformou na Floresta das Bruxas. E então ela começa a dizer que realmente sabia. Aquela forma do Asta parecia com os demônios das histórias que a sua avó contava pra ela enquanto ela era apenas uma pequena garotinha. E então, a partir daí, ela começa a ficar com algumas dúvidas. Como, por exemplo, se o corpo do Asta ficava bem depois de usar esse poder. Mas ele disse que sim. Ele só fica muito, 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 muito dolorido. Mas é bem de boa. E sim. Não é de boa ficar dolorido depois de usar o seu poder. Mas tudo bem, é o Asta. Julius, então, a partir daí, revela que desde o festival ele já sabia sobre essa forma do Asta. Ele já sabia que esse poder vinha de um demônio. E a gente realmente pode notar vendo aquela luta que ele tava prestando muita atenção na transformação do Asta. Porque realmente tinha notado algo estranho ali. É então que o Mago Imperador começa a nos explicar como tudo isso aconteceu. Esses chifres de antimagia que o Asta recebe quando se transforma é sinal de alguém que entrou no reino das magias proibidas e está conectado a um mundo completamente diferente. Isso é uma maldição chamada de Zebio. E, obviamente, o Asta se pergunta que tipo de mundo diferente é esse. E então, Julius diz que esse é o local chamado de Mundo dos Demônios. Nesse meio tempo, a Sequeria que também tava ali começa a explicar tudo o que aconteceu há 500 anos atrás. Ela diz que no Grimório do Trevo, de 5 Folhas do Asta, existe um demônio diferente do seu progenitor. Calma, eu vou explicar. Relaxa. Há 500 anos atrás, o Demônio da Magia do Mundo enganou todo mundo pra poder criar um Grimório do Trevo de 5 Folhas e assim conseguir um corpo físico pra si. Esse demônio conseguiu mentir pra Lich e corromper o seu coração. Quando o dono de um Grimório do Trevo de 4 Folhas tem todos os seus sentimentos corrompidos, um Grimório do Trevo de 5 Folhas nasce. O objetivo desse demônio era conseguir roubar esse poder. E ele realmente fez isso. Ele realmente criou esse Grimório. E chegou bem pertinho de ter ele pra si. Mas a Sekireia conseguiu salvar todo mundo. Há 500 anos atrás, ela usou uma magia proibida pra selar o demônio. E então recebeu a Maldição das Técnicas Proibidas. Só então que o Rei Mago nota que ela também tem alguns chifres ali. Então ela realmente tinha atravessado o reino assim como o Asta fez. Nesse instante, então, novamente ela se transforma na Passarinha Nero. E aí então ela continua sua explicação. Ela diz que a Maldição se misturou com sua própria magia. E esse foi o resultado. Agora ela consegue se transformar quando bem entende. Mas no começo ela só virou o Nero mesmo. Como a gente já conhece o Júlios Nova Cronos, é óbvio que nesse meio tempo ele ficou completamente empolgado com a magia dela. E se esqueceu de tudo que tava acontecendo ali. Ele diz que era uma magia muito estranha. Que além do preço pago pelo uso da magia proibida, resultou em algo assim. O cara ainda segue dizendo que as magias antigas são mesmo incríveis. Mas óbvio que ele tem que voltar o foco. Isso porque todo mundo ainda quer saber por que o Asta tem que morrer. Júlios Nova Cronos então começa a explicar tudo. Mas pra explicar sobre o Asta, primeiro a gente tem que explicar sobre toda a visão em geral. Existem três países que fazem fronteira com o Reino de Clover. E isso pode ser um grande perigo. Como a gente sabe, existe o Reino de Diamond. Um reino muito estudioso sobre magias e feitiços e que possui um poderoso exército. Mesmo assim eles não tem problema nenhum de fazer o mal de fazer experimentos com seu próprio povo. Essa é uma nação militar que só pensa no poder. O outro é um reino que se adaptou a sua terra. Um lugar rico em mana natural. Eles dominaram seu próprio estilo único de magia ali. Eles escolheram largamente permanecer naquela região inexplorada. Esse é o Reino de Hurt. E por último também temos aqueles que serviram os antigos horrores que vivem no frio extremo em sua gigantesca terra. Eles atingiram um poder supremo, o Reino Invernal repleto de mistérios, a nação demoníaca do Reino de Spades. Assim como eu disse na minha teoria, os três reinos podem trazer um certo problema para o Reino de Clover a partir de agora. E isso porque além da fronteira com o Reino de Diamond, o Reino de Spades também está aumentando muito a sua influência na zona de magia entre o Reino de Clover. Ou seja, agora que os cavaleiros mágicos do Trevo estão bem cansados e fadigados como nunca estiveram antes, todo o Reino pode estar com problema. E não é só isso. A magia de reencarnação fez muitos dos cavaleiros mágicos se virarem contra o seu próprio antigo grupo. Ou seja, aqueles que se transformaram em elfos começaram a atacar os seus próprios amigos. Sendo assim vai ser bem difícil confiar neles a partir de agora. E o Reino de Clover não se pode dar o luxo de perder os seus cavaleiros mágicos. Ou seja, basicamente eles precisam dar um jeito de inocentar todo mundo. O Asta então tenta explicar que tudo isso foi culpa de um demônio, um demônio que manipulou todo mundo e persuadiu os elfos. Aquele que trouxe a magia de reencarnação e por isso ninguém estava agindo de acordo com si mesmo. E o Julius Nova Cronos realmente entendia isso. E bem, o Congresso Mágico também já deve estar sabendo dessa explicação. Isso significa que ele decidirá na corte agirar para condenar o poder do demônio e não o demônio em si, já que ele já foi destruído. Resumindo, a corte de Clover vai precisar de um bode expiatório, alguém que possua um poder de demônio. E o Asta por ser um plebeu e possuir esse poder, ele vai ser a escolha perfeita. O Asta vai ter que pagar o pato por tudo, assumindo as maldades do demônio e da magia do mundo, mesmo ele não tendo feito nada. A pergunta então que vem a partir de agora é, quem vai cuidar dessa corte marcial? Quem é que toma essas decisões? E então Noelle e Mimosa automaticamente já sabem, quem faz isso é o Khan Kira. O Khan daquele rei que acha que a nobreza e a realeza são superiores a todo mundo. O Khan daquele homem que despreza os plebeus. Quem julgará a Asta será a realeza. Acontece que nesse meio tempo o reino estava sendo atacado e obviamente o rei também foi. E ele adivinha só, foi salvo por um plebeu. O Seque acabou salvando ele, eu não sei como ele fez isso, mas ele conseguiu. E adivinha só, o rei estava muito grato pra ele, dizendo até mesmo que um plebeu pode fazer grandes coisas assim como Július disse. Mesmo assim ele deixou bem claro que não gostava de plebeus e nem do esquadrão que o Seque pertencia, o Lovadeus Verdes. Mas mesmo assim, isso podia ter feito mudar sua mente um pouquinho e isso seria aliviante pro Asta. Mas não foi o que rolou. Vários homens de capuz chegaram do nada atacando ao rei. E eles disseram que iam tomar pra si a vida de Augusto Kira, o rei de Clover. Isso tomando pra si o nome do Olho do Sol da Meia Noite. Mas é então que chegou um homem ali. Alguém carregando uma balança mágica e nesse momento só de atocar toda a mana daqueles homens desapareceram. Não só isso. A sua presença e o seu poder mágico subjugou todo mundo, fazendo todos se ajoelharem com sua mana incrível. Aquele cara então se revelou parte do Kankira e não só isso. Revelou que aqueles homens de capuz também eram da nobreza, nobres antes monarquia que queriam acabar com o rei. Ele então nesse momento subjugou todo mundo facilmente mostrando a diferença do seu poder. E não é só isso. Ele ergue também aquela balança mostrando que ali existia um poder demoníaco, dizendo ainda que essa reação maligna finalmente surgiu. Por fim ele diz que em nome da família real e da justiça ele vai julgar todos aqueles dominados pelos demônios. Ou seja, o Asta. Ele tá falando do Asta. E é sobre isso que eu quero bater um papo com vocês. O que que tá acontecendo agora? Eu tenho uma teoria sobre tudo isso, mas eu vou trazer num outro vídeo explicando melhor pra vocês. Aqui eu vou falar só por cima, falar minha opinião antes de formular toda a teoria. A gente sabe que o demônio da magia do mundo tá trabalhando há 500 anos atrás. Mas quando ele surgiu, o primeiro rei mago Lumiere o reconheceu, dizendo que já tinha lido sobre esses seres, já tinha lido sobre demônios. O que significa que não é a primeira vez que o reino de Clover tinha lidado com eles. E se o demônio do Asta for muito mais antigo do que parece, ele já existir bem antes desses 500 anos que aconteceram, ele já ter causado problemas pro reino de Clover no passado. Isso seria algo que marcaria todo esse medo da nobreza por demônios, e não só isso. A gente viu que, na verdade, só quem sabia desses seres eram a realeza. Se queria que era nobre e não reconheceu, não sabia sobre a existência dos demônios, apenas o Lumiere. E agora a Noelle, que também é da realeza, disse que já sabia sobre a existência dos demônios pelas histórias contadas pela sua avó. Então pode ser que a realeza esconda registros e documentos sobre os demônios que no passado já foram grandes inimigos. E é por isso também que deve existir um grupo de caça a esses demônios, onde esse homem deve pertencer, um grupo de elite de cavaleiros mágicos. Afinal, como a gente viu, ele subjugou vários nobres em um só segundo. Isso significa que ele tem muito poder. Provavelmente pela densidade da sua mana, ele deve estar no nível do rei mago. Então, obviamente, se existir um grupo de caça a demônios, eles estarão todos a esse nível, é óbvio. E ainda assim, quando o poder demoníaco apareceu na sua balança, ele demonstrou que já estava esperando por isso, disse que essa reação finalmente surgiu. Esse homem do Kankira desconhecido, então já seria de um grupo de extermínio feito pra caçar o demônio que está dentro do Grimório do Asta, pra impedir que ele faça o mesmo mal que fez no passado. E aí, o que vocês acham disso? Será que pode rolar? Vocês querem que eu faça uma teoria completa explicando cada ponto pra vocês? Comenta aí embaixo. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todos vocês tenham curtido. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!